Oh, Big Head on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on no chain My beloved Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo e hoje rapaziada Tô aqui com o mano Lucão Manda um salve Lucão Salve rapaziada E galera, o Lucão conseguiu um PC, beleza? Ah, o RD e o TJ deram um PC pra ele aí E agora ele vai tá aqui gravando com a gente Velho, no PC Então velho, passa no canal dele e se inscreve lá Demorou, se inscreve lá Porque agora o Lucão vai tá gravando junto conosco aqui No PC, beleza? E é o seguinte rapaziada, hoje resolvi Trazer em comemoração aqui Que o Lucão já está aqui no PC Trouxe o Dodge do TJ Versus o Esse aqui é um Dodge também? Mustang Do Lucão, velho Que Mustang é esse aqui Lucão? Você que sabe mais Mustang, Mustang Boss 69 Galera, Mustang Boss 69, velho 69 O carro da hora demais, ó Vou tá mostrando o interior dele pra vocês, velho Olha, olha só que isso top, mano Ó O, o... A parte externa dele Tá bem bonita Deixa eu colocar de noite aqui Pra gente só ver as luzes dele Ó Farol, farol traseiro da hora Farol dianteiro também da hora, velho Show de bola Vamos ver aqui então É, o interior do veículo, ó Nossa senhora Velocímetro funcional Veículo padrão, padrão Banco de... De... De veludo Acho que é de veludo isso aqui Galera, minha voz pode tá um pouco fanha Porque eu tô com o nariz entupido, beleza? Então, já sabem, né? Então galera Mod tá da hora Vamos abrir aqui tudo Todo o veículo aqui Pra gente dar uma olhada Deixa eu abrir aqui Ó Vamos ver o motor dele, hein Vamos ver o motor dele, hein Já viu o motor dele? Vamos dar uma olhada aqui nós dois juntos Ó o motor dele, galera O motor do carro Tá bem modelado Não tá bem detalhado Mas tá bem modelado, velho Show de bola Tá da hora demais, ó Não tá bugado Mas tá muito foda O motor do Mustang, velho E agora, galera O Dodge do TJ Que vocês já viram aqui no canal Várias vezes, beleza? Foi feito aí pelo mano... Pelo mano Motors Garage, beleza? Tá aí na descrição o canal dele Pra você se inscrever lá, beleza? Esse mod, ele é VIP Não tem pra download, beleza? É um Dodge Challenger Demon Beleza? Um mod insano, velho Ó, vou tá mostrando o anterior dele pra vocês Que ainda não viram, velho Olha isso, mano Mod da hora pra caralho, pra caralho Mod tá muito louco, velho Muito louco Velho, da hora demais, mano E vou mostrar aqui, obviamente O interior dele aqui, ó O... O porta-mala deles, ó Bem detalhado, velho O Lucas fez um mod bem da hora, velho Deixa eu pular aqui, velho Eita, ferro Tá bom Não acampalha Sua porta caiu ali, mano Olha só, velho Um motor bem detalhado, mano Bem detalhado mesmo Muito da hora Bem feito HD, mano Mod insano, velho Sem comparação 3D Hã? HD 3D, sim É, o mod é da hora demais, velho Da hora demais, velho Então, galera Não esquece de passar no canal do Lucas Que tá na descrição Muito importante você passar lá E se inscreve lá comentando Hashtag Vim pelo Zeca, demorou? E vamos lá, galera Vamos começar com o Top Gear Já pode entrar no seu carrito Aí O... Pra você poder fechar as portas, Lucão Vai em Veículos Door Controls E aperta All E aí vai fechar, beleza? Tá, aguenta aí Que o Lucão agora, galera Que ele tá aprendendo E ainda mexendo no 5 Então A gente tem que dar as instruções Pra ele aí, beleza? Então não esquece de passar no canal Do Lucas e do Lucão É... Que estão aí na descrição, beleza? Vamos fortalecer lá E vamos começar Com esse É... Top Gear Monstro, velho Vamos começar Já foi aí, já, Lucão? O que, véi Que o Lucão Tu quer? Veículos Door Controls Na segunda página Aperta 6 É no Modification? Não Aperta 6 Ah, tá Door Controls E apertar All Aê, moleque Só bora então Só bora, galera No já, hein, Lucão No já, hein? Galera E eu tava esquecendo De dar aquela voltinha Com os carros Antes de mostrar pra vocês Olha só O Dodge do TJ Com o velocímetro Todo funcional, velho Olha só isso, mano Mode muito da hora Banco de couro, mano Muito insano, velho Olha isso Ó, tem uma plaquinha aqui Escrito Motors Garage Mano Top demais, velho Top demais Ó, vou acender o farol Olha esse farol, mano Olha esse farol Opa Nossa senhora Bateu aqui Vou dar um repair Vou dar um repair nele aqui, velho Vou dar um repair Vou voltar E já dar aquela voltinha Com o carro do Lucão, velho Ó Carro Dodge do TJ É até muito monstro, velho Ó, se liga Se liga Presta atenção nisso daqui, galera Presta atenção nisso daqui, velho Olha isso Olha a velocidade Olha a velocidade Vai pegar 500 Vai pegar 500 Pegou 500 Quase, meu parceiro Ixi, rapaz Duplicou o carro aqui, velho Nossa senhora A batida foi tão intensa, galera Que duplicou o carro do TJ aqui Em mil pedaços aqui, velho E agora Eu vou dar aquela voltinha de lei Com o Camaro Com o Camarão Com o Mustang do Lucão, velho Caraca Confundo tudo, velho Confundo Mustang Dodge De Camaro E, velho Vambora Ó Dodge Zera O Camaro Mustang Do Lucão, velho Tá da hora Tá insano Velocímetro funcional Volantezinho Da hora também Olha isso Olha isso Olha isso, mano Carrinho Monstro, papai Carrinho monstro Cê é louco Sem comparações É carro da hora demais Com o Mustang Beleza E vamos ver agora Qual dos dois carros Vai ganhar, velho Qual dos dois carros Vai ganhar Eu não sei não, hein Eu não sei qual dos dois carros Vai ganhar Eu quero só ver Mas eu tô apostando No Mustang, velho Eu não sei se o carro do TJ Vai bater esse Mustang aqui Não Ou será que vai, velho Eu não sei, velho Não sei, mano Eu espero Que os dois carros Tem um bom rendimento Nesse Top Gear Lembrando, galera Os dois veículos Estão com modificações originais Então eles não estão modificados Demorou? Estou no já, hein, Lucão Um Vai lá Dois Três E já Oh, 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 oh Ixi, velho O Dodd Demon saiu na frente, velho E aí, Lucão Como é que fica? Ih, tá foda aqui, hein Como é que fica, Lucão? Como é que fica? Com o Dodd Demon aqui Caralho Vai O Dodd Demon passou naquele pique, parceiro Naquele pique Não muda nada, velho Não muda nada Nossa senhora Nossa, o carro foi insanamente longe, meu parceiro Insanamente longe Que doideira, velho Galera, mano Vocês viram que maluquice foi essa, velho O Dodd Challenger Demon, velho Passou longe Passou longe, galera E é o seguinte Agora eu vou ir com o Mustangzão aqui do Lucão E o Lucão vai ir com o Dodd do TJ Vamos ver aí Vamos ver, velho Vamos ver qual carro vai ganhar agora, hein Qual carro será? Lembrando Vamos sem modificações Pra gente ver Se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu Beleza, Lucão? No já, hein Vamos lá 1, 2, 3 e já Falou, Ezequio Ó O Demon foi longe, velho O Demon foi longe Nossa senhora, Lucão Esse teu carro aqui não tá com nada, hein Esse teu carro aqui não tá com nada Nada, meu parceiro Se for bater um racha contra os maias Eu não sei, hein, Lucão Acho melhor você pôr um botãozinho do Mano Brax aqui, hein, velho José, tá foda Olha isso, galera Olha isso O Dodd O Dodd do TJ foi longe, velho Foi longe Passou, velho 150 por hora aqui E a gente não consegue chegar nem perto Nem perto, velho Insano Agora, agora, né Que a gente já viu que tem essa desvantagem Eu vou tá adicionando aqui no carro do Lucão As modificações da Los Santos Customs, beleza? E o Lucão vai sem modificações Por quê? Porque é pra gente ver se com a Los Santos Customs o carro do Lucão bate o carro do TJ Vamos ver o que que vai dar, velho Então, não esquece de deixar o like e comentar qual carro que você quer no próximo Top Gear aqui, beleza? Pra eu poder trazer pra vocês Então, comenta qual carro Qualquer carro, velho Qualquer carro Moto Carro Caminhão Avião Helicóptero Barco Mano Qualquer coisa, a gente faz Demorou? Então, vambora, hein, Lucão? No já, hein? Tá preparado? Tá preparado? Vamos ver, então, hein? Vamos ver, hein? Um Dois Três E já Vai Vai Ó Nossa Nem foi Já era Parece até que com as modificações da Los Santos o carro fica até mais pesado, velho Nossa senhora, velho Dodge Challenge foi longe, moleque Já era Já era, hein, Lucão? Você é louco, mano Parece Parece que esse Mustang aqui tá velho, hein? Parece que tá velho Era do meu avô, pô Era do meu avô Caraca, mano Teu avô te deu o carro mó fuleiro aqui, hein, Lucão? Pô, como é que vai ocorrer com isso aqui, mano? Porra Ó Já perdemos Já perdemos com o Mustangzão Do TJ Do 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 Lucão Beleza? E agora, galera Pra não ficar chato aqui Porque, velho O carro do Lucão tá perdendo feio, velho Tá perdendo feio Eu Vou tá adicionando aqui Vou tá adicionando aqui 75 de Power Boost E 2 de Torque Enquanto o Lucão vai tá adicionando 5 de Torque Beleza? Então, galera Vamos ir com essas modificações Presta atenção O Lucão Vai tá indo com 2 de Torque Enquanto eu Vou estar indo com 5 de Torque E 75 vezes Power Boost Pra quem não sabe O que é Power Boost É 75 vezes a velocidade original do carro Demorou? E Além Da modificação da Los Santos Customs Beleza? Que eu acredito que não vai fazer muito Então, galera Vamos ver Agora O que que vai dar Beleza? Vamos ver Vamos ver No já, hein, Lucão? Bora 1 2 3 E já Oh, oh, oh Mustang foi na frente, hein? Mustang foi na frente Ixi Nossa Senhora Nossa Senhora Só assim E agora? Só assim Só assim pro Mustangzão ganhar Só assim Só assim, velho Só assim pro Mustangzão ganhar Nossa Senhora Nossa Foi longe, velho Foi longe Só assim Me quebrar E o TJ vai me quebrar, hein? Só assim, velho Pro carro do Lucão Conseguir alguma coisa Aqui, velho Só assim, mano Só assim, velho Então, galera Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like E passar no canal do Lucão Que vai tá aí na descrição E além de tudo, mano Passa no canal do Lucas Motors Garage Que fez esse mod Insano aí Pro TJ, beleza? Lembrando Não tem pra download Tem o mesmo modelo pra download Você pode encontrar No GTA 5 mods Mas não o mesmo mod, beleza? Porque ele é VIP, galera É VIP, beleza? Então, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar, velho Compartilha pros seus amigos aí Pra dar essa moral Se inscrever no canal E deixar o like, velho Vamos bater a meta de 300 likes Nesse vídeo pra me ajudar É isso aí Demorou? Comenta qual carro você quer no próximo vídeo Um forte abraço Falou, valeu É nóis E foi Transcrição e Legendas Pedro Negri